E aí, pessoal, beleza? Vamos voltar aqui com a última parte da semana Donkey Kong Cowboy. E hoje, cara, tá um calor aqui, eu tô me sentindo basicamente assim, ó. Meu Deus! Que calor! Pois é, cara, o calor tá bravo. Então, é isso aí. Lembrando sempre que eu tô gravando aqui durante o dia, então, se eu vi algum cachorro latindo, alguma coisa do tipo, ignorem. Então, esse vídeo aqui, cara, que calor. Deus do céu. E pior que tem que desligar o ventilador, porque, sabe como é que é, né? Senão o microfone fica muito louco aqui. Então é isso aí, esse vídeo aqui vai ser bem mais rápido. E pra mim, ia acabar na sexta-feira, cara. Só que... Vai acabar no domingo. Então vamos quebrar a cara aqui do... Do capitão doidão aqui. E vambora. Vou trocar de macaco, cara. Porque se perder, pelo menos eu fui com o Didi Kong, né? Eita preula! Bicho, é gordo, mas corre, hein? Aê, agora sim. Essa música é louca, hein? Beleza. Agora falta só mais umas 30 pancadas aqui. E já era. E assim, eu quero ficar calado, cara, pra ouvir a música. Nossa! Vamos... Vamos com cautela. Vamos com cautela, porque... Esse bicho é chato. Minhas mãos estão soando, cara. Eita preu, esqueci que tinha mais aqui. Isso aí. Primeira etapa já foi. Cara, se você não conhece o Sérgio Malandro... Na boa, você deve conhecer aí. E o Sérgio Malandro, acho que ele deu aula... De como fazer uma bela pegadinha do malandro aí pra esse... Não é o nome dele, cara? Cro-Crope? Sei lá o nome dele. K-Roll? King K-Roll. Tá escrito ali na tela. Olha, ó. Será o fim? Agora, essa é uma boa pergunta, cara. Filho da mãe, ó. Ah! Pegadinha do malandro! Só que a gente tá preparado, rapaz. A primeira vez, cara, foi uma... Foi uma baita sacanagem, cara. Eu tava mó feliz. Esse idiota foi lá e me enganou bonito. Opa! Corre! Meu filho... Oi! Caramba, velho. Ainda quase perdi. A primeira vez foi muito amancada. Porque eu pensava que eu tinha que ganhar. Já tava todo comemorando. Aí do nada, o miserável levanta. Aí vai lá e me mata. Cara, brincadeira. Então é isso aí. Essa semana foi meio longa. Meio puxado. Só Donkey Kong. Não sei se todos gostaram, né? Mas é aquela coisa. Vamos refazer umas séries aí que... Meu Deus, que calor. Que estavam com a qualidade no mínimo questionável. Então é isso aí. Essa primeira etapa desse... Começo desse projeto doido aí que eu quero fazer. Que é pra dar uma remasterizada do conteúdo do canal. Veio na minha mente porque, cara... Às vezes aparece uns comentários muito... Sei lá, engraçado. Então eu falo... Pô, cara. Não dá pra ouvir nada da sua voz. A qualidade tá ruim. Que não sei o que lá. Então eu falei... Pô, cara. Vou aproveitar um tempinho o livro aí que eu tiver. E vou refazendo essas séries aí pra poder melhorar. Agora... Qual será a próxima que eu vou fazer? Não esse mês agora, né? Que a gente tá... Mais um mês que vem. Sei lá. Ou mais pra frente. Eu tô pensando seriamente fazer do Drive 1, cara. Ou Drive 1 ou então de outra série aí. Sei lá. Eu vou pensar até lá. Qualquer coisa deixa aí nos comentários aí o que vocês acharam desse novo projeto aí do canal aí. Temporário, né? Porque quando acabar a série aí a gente vai só manter só as boas. Então é isso aí. Se você assistiu a série desde o início até agora. Quero deixar aqui o meu muito obrigado mesmo de coração. Que sabe que isso aí é muito importante pra gente. E se você gostou, ó. Não deixe de deixar o seu like aí. Compartilhe com seus amigos que... Às vezes eles podem gostar também do nosso conteúdo aí. E é isso aí. Se você falou por aqui... Não se esqueça aí de se inscrever que isso aí nos ajuda grandemente. Então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e valeu! Cara, que calor! É, e amanhã não terá Donkey Kong Country. Porque acabou, cara. Eu acabei o jogo agora e já quero jogar de novo. É brincadeira, hein? E corta! Ha, 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 ha! Meu, 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 meu! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL